e aqui ó mais uma pescaria consciente deixa a tela lindo peixe lindo aí dá um beijinho aqui ó obrigado pela diversão meu amigo vai dar alegria para outro lindo lindo um pouquinho de ar aí meu querido é você clareta o meu amigo esse é seu é só o grande aula para o vídeo aqui ó e aí galera se quer ir consciente assim ó acabei de tirar o bichão vindo é lindo merece beijinho vai pra vida meu querido essa é pra você meu amigo claretão vai lá aqui ó vem buscar ele aqui clarete vai dar alegria para o tchau lindo hein gente coisa linda isso aí ó soltar o peixe